Correiro, seja muito bem-vindo a esse conteúdo. Se você é pai, mãe, tutor, dono, dona, adestrador, adestradora, seja bem-vindo, aproveite esse conteúdo. Não esquece de se inscrever no canal, deixa o seu like e o seu comentário. Não esquece de compartilhar com quem precisa assistir esse vídeo. Muito prazer, eu sou o Rafa Leixo, sou adestrador e comportamentalista e eu ensino pessoas iguais a você a adestrar e educar os seus cães. Bora pro conteúdo? Eu faço o processo sempre com alimentação, por quê? A alimentação, ela acalma o cão. Se eu vou fazer com um brinquedo, o brinquedo levanta o cão, então ele atiça o cachorro, tá? Então, vocês mesmos comentaram, ó, os momentos que aconteceu foram em momentos em que eles estavam correndo um pra lá, o outro pra cá, aquela bagunça e tal, aí tuf, aí rola a briga, aí rola o estresse. Então, o que a gente já sabe? O que a gente entende? Se eu vou trabalhar com algo que excita esses cachorros, eu posso levar eles ao pico de excitação e o pico de excitação vai gerar agressão. Quando você falou pra mim uma vez, eu até escrevi aqui, ó, agressão redirecionada. O cachorro tenta fazer alguma coisa e não consegue, ele redireciona, ele morde outra pessoa, ele morde o outro cachorro, ele tentou latir, não conseguiu. Então, isso aqui, ó, quer dizer que ele tá tendo um... Ele faz uma agressão redirecionada e nessa agressão redirecionada, a gente chama de pico de frustração. Ele não consegue fazer o que ele quer, que seria... O que seria o que ele quer? Morder ou latir ou fazer? Ele direciona pra o que der. Então, ele tem um pico de frustração por ele não conseguir, esse pico de frustração aumenta latido, e aí ele direciona pra conseguir. Que é o final, todo o processo com o cachorro, todos os passos, ele tem que levar a caça. Então, caça, e a caça leva a comida. Então, ele morde, depois ele mata. O processo de ter a caça é o que dá mais pico de... De energia no cachorro, porque ele tem que correr e tal, não sei o que. E depois ele morde, e depois ele mata. Aonde que ele começa a acalmar? Quando ele tá comendo. Por isso que a técnica dos cinco passos da reintrodução, a gente tá fazendo uma reintrodução, tá? A técnica dos cinco passos da reintrodução, ela é feita sempre baseada na alimentação. Por quê? Eu preciso que vocês deem um bom gasto de energia pra que na volta eles já estejam mais calmos, mais tranquilos, e a gente consiga fazer esse processo. Essa parte, igual você falou, que a gente falou que acontece ali na porta de vidro, que ele vê a Mila, que é a mãe lá fora, né? Que ele se agita e corre pra lá, pra cá, e não quer que os outros cheguem perto. Nesse caso, é melhor tirar ele desse momento? Sempre que a gente perde o cachorro ali, quando eu falo perde, né? Sempre que ele entra no comportamento que pra gente não é o comportamento adequado, vai ser difícil retornar, voltar, concluir, conseguir alguma coisa ali com o cão, sabe? Não, não, tô falando do processo entre eles. Eu tô falando, nesse caso, o que acontece hoje, normalmente, né? Que ele fica olhando pra fora, independente do outro cachorrinho estar perto. Até com as fêmeas, as fêmeas vão ali, late pra ele, querem morder ele, e ele fica bravo e quer revidar, entendeu? Ele quer dar um... Porque ele quer só ele naquela tensão ali de fazer aquilo. E quando ele não tá, também o outro fez, né? Quando um não é com ele, o outro faz também. O outro marcha que faz. É o comportamento que eles têm ali de fazer a mesma coisa. Eu tô dizendo assim, quando tem esse tipo de comportamento, é melhor tirar o cachorro, pra ele dar uma acalmada, que a gente, às vezes, faz isso, tira daquele momento, parece que ele fica meio... Em trânsito, assim, parece que quer... Como você tá falando. Ele entra no ciclo... Se ele não consegue ir lá fora fazer o que ele quer, ele quer morder alguém. Então, nesse caso, é sempre melhor tirar eles desse momento, distrair com alguma coisa, puxar e fazer... Outra coisa... Nesse caso, pode falar. Quando você tira o cachorro ali do que ele tá fazendo, o ideal é prevenção. Então, antes de acontecer, direcionar o cachorro pra outra coisa. Antes de acontecer. Tá. Porque depois que aconteceu, ele entra como uma punição. Tipo, você tá punindo, mas você não tem reflexo, você não tem reflexo de ensino. Beleza. O que o cachorro entende? Tá, não posso fazer. Ok. E o que eu posso fazer, então, no lugar disso? Qual é a outra atividade que eu posso fazer? Por isso que quando a gente trabalha com uma prevenção, a gente faz um processo de ensino, que é... Peraí. Tô vendo. Vai dar... Vai acontecer. O que eu faço? Noah, vem aqui. Ó. Senta. Deita. Fica aí. Você trocou. Aí o cachorro... Quando ele vai fazer o processo de novo, ele vai falar... Peraí. Quando eu vou pra próximo do meu dono e eu não tenho esse comportamento, ele me recompensa. Você pode direcionar ele pra um simples brinquedo nesse momento. Você viu o que vai acontecer ali, lá no vidro. Aí você... Noah, vem aqui. Ó o brinquedo. Brinca com ele. Aí ele fala... Ah, beleza. Aí ele começa a entender. Opa. Então, ao invés de eu ir lá latir, ficar... Perder o controle ali no vidro, eu vou chamar ele pra brincar. Daqui a pouco o cachorro tá trazendo o brinquedo pra você. Por quê? Ele... Você conseguiu fazer um processo de ensino. O cachorro foi ensinado a ele mesmo resolver um problema que pra vocês era um mau comportamento. A gente precisa entender que pro cão nunca é um mau comportamento. Mesmo ele brigar com outro cachorro. Pra ele não é um mau comportamento. Pra ele é o ciclo de vida, é natural, é isso que eu tenho que fazer. Então, o que a gente faz? A gente dá ferramentas pro cão, mostra ferramentas pro cão. Aí por isso o processo de ensino. A gente ensina o cachorro o que a gente quer que ele faça pra que ele venha fazer um novo comportamento que seja mais recompensador pra ele do que o comportamento antigo. Quer dizer, bronca, bronca, bronca na verdade não resolve problema nenhum. Não é que não resolve. Não é que ela não resolve. Ela não ensina. A bronca por si só, ela... Você cessa... Se a gente conseguir cessar o problema com a bronca, é... Beleza, a gente conseguiu resolver. A gente cessou o problema. Mas a gente não mostra pro cachorro o que ele tem que fazer. Ah! Eu só dois me LAUGHTER sebagai lembranças3 sempre. Eu acho que... ất again... você pode deixar Para ver se mais... .... Ele tem que fazer. Vou fechar. E aí...